Todo amor parece no começo uma de rosas Até demais, amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa seja a paz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Escondido a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade fez Mil amores 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 Obrigado.